Fala, galera! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e eu vou mostrar pra vocês, gente, o meu dia a dia, né? A minha rotina, as coisinhas que eu vou fazendo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e me segue lá no Instagram. Comenta aqui abaixo qualquer coisa, se você não tem nada pra comentar, deixa um emoji, mas só comenta. Bora pro vídeo de hoje! E sábado à noite, eu acabei de tomar um banho pra ver se animo. Eu tô muito fraca, gente, tendo fraqueza, tendo tontura, assim, sentindo as pernas fracas, sabe? Tô me alimentando normal, acredito que seja por causa da gripe mesmo. Vizinha aqui falou que passou oito dias desse jeito, com essa tontura, essa fraqueza, essa coisa, sabe? Aí eu falei pro meu esposo que se eu não melhorar, amanhã eu vou no hospital, já fazem dois, três dias que eu tô assim. E aí se eu não melhorar, eu vou no hospital pra eles passarem um soro pra mim, né? Com vitamina e tudo mais, pra ver se ajuda, né? Eu pedi pro meu esposo comprar um açaí pra mim. Eu vi que não tem problema quando você tá gripado, tomar coisa gelada. O açaí é mais pra, tipo, pra ver se dá uma energia, sabe, em mim? Pra ver se melhora e também porque eu tô com vontade. Sempre de fim de semana, assim, quando a gente tem um dinheirinho, a gente pede um açaí, que a gente gosta de... E açaí, né? Então eu pedi e eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui, gente, o açaízinho. Nossa, que tontura que deu agora, porque eu levantei da cama. Nossa, horrível. Pedi um açaízinho aqui com fruta, ó, castanho. Sucrilhos e vou... Aí amanhã eu continuo esse vlog, gravando esse vlog pra vocês, tá bom? Espero que eu tenha uma boa noite de sono. Até amanhã. Três horas depois... Gente, três horas da manhã. E o Otto tá com 38 de febre. Já dei de pirona, tá bem quente. Agora a gente tá esperando fazer efeito, né? Tirou toda a roupinha dele, eu troquei a fralda pra ele ir espiando. Tomara que passe, gente. Graças a Deus ele tá bem, não tá molinho nem nada. É perigoso, né? Quando eles tão molinhos, assim, sem reação e tudo. A médica tava falando pra mim da outra vez que ele teve estado de febril. Dessa vez foi a vez que ele teve mais alto. Ele sempre fazia apenas estado de febril. 37.5, 37.9. Dessa vez só que deu mais alto com um ano e três meses. 38, o redondo. Aí a gente tá de pirona e já tá baixando, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Já arrumei aqui a cama. Lembra que no último vídeo de faxina eu tava com algumas roupas de cama pra lavar? Ah, então, aí chegou a água. Corri, já lavei. Agora, já secou. Vou dobrar aqui agora. Gente, eu lembro aqui há dois vídeos atrás eu falei pra vocês que eu precisava mudar o meu nome. Agora começou a tosse. Precisava mudar o meu nome também de casada do CPF. Eu só mudei o RG. Então, um de vocês deixou nos comentários que tinha conseguido fazer isso não apenas na Receita Federal, mas tinha conseguido no Correio, né? Então, eu fui nos Correios aqui da cidade. E aí o rapaz me deu algumas instruções que diz que pelo site da Receita eu consigo mudar o meu nome, né? Ele me deu aqui alguns passos pra eu tá fazendo. E é isso. Custa R$ 7,00 o valor desse serviço. Custa R$ 7,00 o valor desse serviço. E eu vou tentar, né? Fazer aqui. Não tem que ir na Receita, né? Tem que ir lá em Cabina Grande, ainda mais doente do jeito que eu tô. Então, bora tentar resolver esse perrengue. Gente, R$ 4,45. Descansei bastante hoje, tá? Consegui ir lá mandar os dados pela internet mesmo, pelo e-mail, lá no site da Receita Federal. Espero que dê certo, né? Agora, meu esposo saiu com o Otto, foi dar uma volta. Eu vou aproveitar, gente. Vou lavar a roupa. Chegou a água ontem, ficou fraca. Consegui lavar aqueles lençóis na máquina mesmo. Mas hoje é dia de lavar todas as outras roupas que eu tenho que lavar, né? Então, bora lá. Tô com vontade. Não tô 100% ainda, mas eu já senti. Hoje eu senti, assim, uma melhorinha. E é isso, né? Bora que bora. E vou filmar pra vocês, né? Porque eu sei que vocês amam os vídeos, né? De lavando roupas. Pedi pra meu esposo encher aqui o tanquinho, ó. Aí eu tenho esse balde e essas aqui pra lavar. E fora as da minha mãe. Mas hoje provavelmente eu não vou lavar as da minha mãe, não. Vou lavar só essas que já são bastante. Já separei aqui todas as roupas, pessoal. Vamos começar. Aqui no meu porta-sabão eu tenho o brilhante, tá, gente? Aquele brilhante tradicional eu comprei o de 4kg. Então, rende bastante. E aí E aí E aí Música Esse sabão é mara, gente Ele espuma muito Olha só meu braço aqui Tava pegando a roupa Nessas primeiras são poucas Eu vou torcer na mão mesmo Pra deixar Pra Enxaguar e centrifugar Essas que eu coloquei agora São toalhas Algumas meninas Ficaram comentando no vídeo passado Que se eu tinha uma máquina Por que ter todo esse trabalho Gente, é assim Eu não acho Que a máquina lava a roupa tão bem Quanto o tanquinho, entendeu? Então eu prefiro fazer assim Lavar no tanquinho Enxaguar e centrifugar na máquina Aí quando eu tô com despoção Quando é corpinha assim Eu já tosso na mão mesmo Eu já tosso na mão mesmo Porque é mais rápido Mais prático, tá? Mas quando é muita Pra evitar dor nas costas e tudo mais Aí eu coloco pra enxaguar sempre na máquina Ou às vezes eu tosso na mão Ou às vezes eu tosso na mão e só sempre em fundo na máquina Quando tá o tempo ruim Não é o caso de hoje Hoje tá um tempo bom Olha só Rapidinho, né? Já acabei aqui Essa primeira leva Aí eu vou pôr pra enxaguar novamente outra água Porque esse sabão brilhante Ele enxagua bastante E eu coloquei muito Pelo menos Só acostumando a lavar muita roupa E hoje não tem tantas assim Com parado Aí Acabou que ficou muito sabão Mas vou tosse novamente Aí depois eu já vim com a mafiante E já vai pro varal E hoje eu já vim com a mafiante 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 Se inscreva no canal. Muito tempo de lavar as minhas últimas. Agora eu vou esgotar o tanquinho. A máquina tá enxerendo pra terminar de enxergar lá. E bora descer essa água agora. Enxer aqui o tanquinho. Um manchinho antiguinho. Bato tudo, gente. Até o boné lá do meu esposo bato aqui no tanquinho, tá? Ele vai encher aí pra gente enxergar essa roupa. Quem não sabe, o meu esposo é profissional de educação física. E aí ele participa de um projeto que ele dá aula de dança, aula de ritmos, de zumba e tudo mais. Então aquele boné ele usou em uma aula apenas e ele já coloca pra lavar. Por isso que eu lavo junto no tanquinho, tá, gente? Se fosse uma coisa que ele usava, tipo, tem homem que usa uma semana um boné, né? Aí eu iria pegar uma escova, iria esfregar e tudo. Mas ele usou em apenas uma aula, tá? Aí ele joga lá pra lavar. Então eu já bato no tanquinho porque é algo que só tem um suorzinho ali. Enquanto isso, eu dou aqui uma balançadinha na rede. A rede que eu lavei semana passada, ó. Tá limpinha aqui. Só tá lá se pondo, ó. E eu ainda não estendi muita roupa não. Só aquelas que eu filmei pra vocês. Tá enchendo lá o tanquinho pra eu poder enxaguar. Pronto, pessoal. Bora escorrer essa água do enxágue. Aí eu vou encher uma nova água pra lavar essas aqui. Um cobre leito bem grosso e duas cortinhas. Aqui tá enxaguando, né, pra centrifugar. Aqui ela dá uma parada pra fazer uns molhos. Coloquei as roupas aqui, ó. Eu coloco aqui bermudas, calças, shorts. Aí aqui eu coloco camisas. Já estou enchendo novamente o tanquinho. Que é pra lavar essas aqui. E aqui já tá terminando de centrifugar. Vamos estender essas aqui, então. Só que a minha parte favorita é estender, gente. De toda lavagem, estender é a minha parte favorita. E aí E aí E aí Eu levo as cantinas no sanguinho, mas aí eu prendo assim, ó, em um cordão Pra isso aqui não soltar, tá, pessoal? Então fica a dita pra vocês Olha, pessoal, com um cordão, o que que acontece? Tá, deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo, ó, fica presinho, fica tudo presinho, lava bem e não vai soltar essa peça da cortina Jogando aqui, gente, o último item, não vejo a hora de acabar essa roupa Vou bater aí agora A última vez eu lavei ele na máquina Hoje eu vou lavar no tanquinho, gosto de lavar ele mais no tanquinho, tá? Aí depois passo pra máquina pra enxaguar e centrifugar Já vou doar um maciante pra enxaguar Depois eu vou colocar pra centrifugar Aí falta só enxaguar agora as cortinas E aqui, gente, são tapetinhos do banheiro E aí Estendi aqui, gente, meu cobre-leito centrifugado Agora vou dar uma arrumadinha aqui pra finalizar esse vídeo Música Olha aí, galera, a roupa que eu lavei ontem Já vou catar do varaco, já tá toda seca Pronto, vou pegar toda do varal Gente, vamos encerrar o vlog aqui Eu mesmo posso fazer um suco natural Ele adora fazer suco natural O de hoje é de manga Que é um dos melhores que ele faz E é isso, gente Eu vou encerrar o vlog por aqui Eu já catei todas as roupas do varal Tempo favorável Coloquei só aqueles tapetinhos lá Pra levar só Porque não tinham secado Então é isso Já vou encerrar o vlog por aqui, meus amores Espero que vocês tenham gostado Não esqueça, gente Deixa o seu like Se inscreve no canal Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser